Francisco Provençado de Carvalho, comentador da ETV, é convidado deste Closing Mail. Francisco, boa noite. Olhando para este Orçamento do Estado de 2012, já se sabia que o Executivo iria ter de fazer aqui algumas decisões difíceis. Esta é uma delas, esta de aumentar o IVA da restauração, tendo de arcar com as consequências que já estão a ser avançadas. Boa noite, Ruben. Obviamente que já sabíamos, o Primeiro Disto já anunciou, sabemos que o Orçamento de 2012 será o Orçamento, o Orçamento de 2011 já dizíamos que era o mais exigente de todos, agora o 2012 será também o Orçamento ainda mais exigente do que o 2011 e portanto não é a grande surpresa. Agora, nós temos vindo a conhecer notícias que mais uma vez incidem sobre a questão da receita, que mais uma vez são medidas absolutamente recessivas e é preciso recordar que esta questão do IVA e a eliminação da taxa intermédia ou a alteração das taxas para determinados produtos era uma coisa que já estavam dememorando. Mas tinha uma contrapartida. Se bem nos recordamos, hoje em dia temos tentado esconder, não é esconder, vamos esquecendo isso, tinha a questão da TSU, que era supostamente a contrapartida do ponto de vista do estímulo económico que o Governo tencionava dar, entre aspas. Podia ser esse esforço para que isso pudesse ganhar com o tipo de liberdade. E a verdade é que ao longo do tempo o discurso tem vindo a ser esquecido e falámos primeiro em desvios colossais ou uma espécie de desvio colossal nas palavras do Ministro das Finanças e depois nós temos vindo a adotar medidas e anunciar medidas sempre do ponto de vista da receita e estamos a esquecer-nos do estímulo económico. E isso é a surpresa, para mim é a grande surpresa que vamos ter, ou não, boa ou má, no Orçamento de Estado. Porque nós, eu acho que não podemos ter grandes ilusões e esta questão do IVA na restauração é um bom exemplo. Nós não somos competitivos em praticamente nada, como sabemos, até no IVA da restauração, como vimos agora, estamos no top 5 e vamos ficar em primeiro lugar. A Espanha terá um IVA na restauração na ordem dos 7 ou 8%, não me recordo agora o valor certo, e nós competimos desde logo aqui com a Espanha. E portanto, todas estas medidas recessivas, num país que, bem ao mal, se tornou um país de serviços que não tenham qualquer contrapartida, eu acho que mais tarde ou mais cedo vai ter um efeito contraproducente. Ou seja, a receita não vai aumentar assim tanto e vamos matar o tecido económico português que é feito de serviços, essencialmente de serviços. Não era assim, mas a evolução do nosso tecido empresarial muito incentivado pela União Europeia e pelas políticas deste país foram para que o país se tornasse um país de serviços. portanto, não quero dizer que é um problema só português, é verdade que eu não acredito que o Governo tome estas medidas de bom grado, eu acho que há uma certa imposição, mas é uma imposição errada e nós vamos verificar que é errada, infelizmente, daqui a pouco tempo, eu acho que cada vez tenho mais essa convicção e cada vez vejo essa convicção mais generalizada, porque as nossas metas de déficit não vão ser possíveis de alcançar. Estes 5,9% já em 2011? Eventualmente até em 2011 poderemos alcançar, mas depois não teremos... Com receitas extraordinárias. Obviamente, mas depois não teremos sustentação para com uma economia extremamente recessiva e que não cresce ao ponto de poder pagar aquilo que deve. E portanto, eu acho que isto mais tarde ou mais cedo não resolvemos o déficit, matamos ainda mais a nossa economia e portanto temos que ver aqui quais são as alternativas agora. Ora, não me parece que isto possa vir a dar bons resultados. Mas este já está a ser considerado o orçamento mais difícil de sempre e apesar de ainda não conhecermos praticamente nada, o Partido Socialista parece já dar a indicação de que vai viabilizar este documento. Não tem outra alternativa o Partido Socialista, embora também não fizesse diferença, não é? Pois não faria diferença, embora nós... Mas em termos de sinal é importante que o Partido Socialista alinhe com este orçamento? Eu penso que sim, porque penso que nós temos que tomar este período como um período em que a nossa soberania está fortemente afetada e portanto nós estamos a querer aqui demonstrar a quem nos empresta dinheiro e a quem nós devemos, que somos os tais bons alunos e que somos empenhados e portanto eu posso discordar até do caminho que nos é de certo modo imposto e que nós não resistimos muito, diga-se. Porque vemos o caso dos irlandeses e tudo indica que eles vão ultrapassar isto, resistindo determinadas medidas que também nos queriam impor, nomeadamente na questão do IRC, tentaram manter alguma competitividade aí, isso foi inteligente. Nós estamos a ter uma postura contrária, a ideia que dá é que aceitamos tudo aquilo que nos dizem e portanto se aceitamos tudo aquilo que nos dizem é mais vale mostrar-me que somos de facto um povo unido, que tem poucas manifestações, que está fortemente empenhado em resolver os seus problemas e que tem os principais partidos todos de acordo, portanto do mal eu acho que esse é o menos mal. Francisco, eu queria também olhar aqui para dois temas que têm estado a marcar o dia de hoje, desde logo a reunião entre Vítor Gaspar e os representantes da banca portuguesa, não se soube exatamente sobre o que era esta reunião, mas especulou-se muito em relação à criação do chamado Bad Bank para acumular as dívidas do Estado e das empresas públicas aos bancos, esta é uma solução engenhosa, uma solução que resolve aqui algum problema ou estamos apenas a tirar os problemas para debaixo do tapete? Bom, não é uma solução original, soluções desse tipo são feitas por todo o mundo, nos Estados Unidos. Ainda agora tivemos o exemplo do Dexia também em França e na Bélgica. São soluções engenhosas mas nada originais, portanto é o que é, quer dizer, a verdade é que nós temos que arranjar soluções, aquilo que deve ser a principal preocupação é de que a economia possa ter financiamento. Eu acho que aí poderá estar alguma surpresa para os próximos dias ou para os próximos tempos, é de que para além dos discursos que ouvimos muitas vezes dizer que os bancos têm que financiar, se passa a ação porque os bancos por eles também financiariam, agora se não têm impossibilidade e são ao mesmo tempo que exigem financiamento, estão a exigir rácios perfeitamente irrazoáveis e medidas, registro de imparidades que são coisas perfeitamente irrazoáveis, que vem na sequência da crise de 2008 que houve aqui uma reação um pouco àquilo que foi o descontrolo que me parece mais uma vez poder vir a ser contraproducente, portanto temos que criar condições para que os bancos possam financiar e temos também, a meu ver, o Estado também tem que ser inteligente a lidar com isto e portanto havia aqui, temos como sabe, temos vários mil milhões de euros para recapitalizar a banca portuguesa, mas que a banca está a resistir de certa modo, a ver se o Estado também não entra, não nacionaliza parcialmente a banca, eu acho que isso é importante, até do ponto de vista de podermos ter investimento estrangeiro, porque não há investimento estrangeiro quando há uma excessiva presença do Estado na economia, nomeadamente na banca, porque isso não confere segurança, portanto mais vale encontrarmos outras soluções que não passem pela uma nacionalização parcial, intervenção do Estado nessa parte da banca, portanto parece-me que pode ser uma solução interessante e eu acho que a solução tem que passar efetivamente por aquilo que se tem falado e que os bancos têm vindo a exigir, não a negociar, ao que sabemos, que sabemos pouco, é verdade, que é a questão do Estado pelo menos pagar aquilo que puder ou o mais possível que deve à banca e desse modo recapitalizar a banca, dar o seu contributo dessa maneira. Agora há aqui sempre uma tensão entre o lado público que é normalmente desconfiado do lado privado e do lado principalmente da banca, o que é estranho, tendo em conta o governo que temos e a forma como o discurso que teve antes de chegar ao governo, mas isso altera-se sempre facilmente e infelizmente, portanto eu acho que essa tensão era importante que a banca conseguisse nos próximos tempos ter algum desafogo que permita pelo menos compensar estas medidas tão recessivas através de crédito, mas crédito que não seja estar aqui a manter uma situação que nos levou também a isto, que é um crédito um bocado fácil demais e não sustentado pela economia. E aproveitando esta questão da banca para passar aqui também para uma questão legal que foi avançada hoje, esta possibilidade da penhora de contas bancárias sem aval de um juiz, isto vai levantar aqui questões em torno do sigilo bancário? Eu sou advogado, portanto se calhar tenho às vezes preocupações com estas coisas. Eu acho que infelizmente muitas vezes estas situações de crise levam a que os Estados, que os governos tendem a, de certa forma, ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho de colocar reservas àquilo que eu chamo de Estado de Direito. E não têm sido poucos os exemplos que temos visto de soluções, nomeadamente na Justiça, de que como não temos uma solução melhor, vamos retirando garantias aos contribuintes, nomeadamente retirando garantias constitucionais, como seja a reserva da vida privada, como seja a propriedade privada em si. E eu, portanto, acho que essas medidas devem ser sempre vistas com muita cautela. Eu acho muito bem, acho fundamental para a economia que os tribunais comecem a funcionar melhor, que as execuções possam ser feitas mais facilmente, mas tenho algum receio, que depois criem abusos, que eu, é o que eu lhe digo, se calhar por ser advogado, na ponderação entre os tribunais a funcionarem mal, ou ser um suído de discussão, que sem crivo judicial, ou que sem qualquer crivo, que depois possa andar a punhar as perguntas das pessoas, eu acho que se calhar temos que procurar outras alternativas, por muito mais complicadas que sejam, porque nós não podemos, às vezes há tendência para desvalorizar estas questões das nulidades, ainda agora é uma coisa muito presente, as pessoas ficam muito chocadas porque é que às vezes há processos nulos. As nulidades e estas garantias que muitas vezes há na lei, no fundo, é apenas aquilo que nos faz diferenciar de um Estado totalitário para um Estado democrático, para aquilo que é o chamado Estado de Direito Democrático. Portanto, é preciso ter algum cuidado, porque aquilo que nos defende, a nós que estamos aqui, de atos discrecionários no Estado, é precisamente estes mecanismos. E se nós deixamos de ter isso, então daqui a pouco não temos economia, não temos o pouco, aquilo que nos resta de um verdadeiro Estado de Direito Democrático moderno, portanto há que ter alguma cautela. Eu acho que há medidas que se podem fazer, que se calhar não têm um efeito tão rápido, mas ao nível das execuções que se podem melhorar, é preciso perceber que as execuções, o problema das execuções centra-se fundamentalmente nos grandes sindos urbanos, nomeadamente Lisboa, Porto, grande Lisboa e grande Porto. E, portanto, aí faz sentido, se calhar, pensar em equipas especializadas, em tribunais especializados, de um ponto de vista mais rápido, por assim dizer, porque há aqui questões da justiça que são muito mais profundas do que essas, questões de total auto-gestão da justiça, que leva a total desorganização daquilo que há os tribunais, os juízes são tudo, não é? Não tem um gestor do tribunal que lhes permita poupar muito tempo em coisas que estão desnecessárias. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que não retiram garantias e que melhoram a eficácia e a eficiência do Estado. Portanto, eu tenho algum receio e acho que os tempos de crise não nos devem levar a tomar decisões precipitadas naquilo que são os direitos mais básicos, os princípios mais básicos numa sociedade democrática. Portanto, se calhar é por ser advogado que tenha estas preocupações. Vamos ver como é que evoluiu esta questão. Francisco, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Obrigado.